Oi gente, no último vídeo eu vendi a Porsche né gente, infelizmente né, eu vendi ela mesmo tá gente, aí né, o que que eu vou fazer agora, vou comprar um carro novo né gente, então vamos ali na concessionária né, para assistir, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, gente eu já sei o carro que eu vou comprar, é um carro de drift, é o E-Legio né, eu acho que é um carro de drift, muito bacana aí, é, só não vou falar o mod que tá nele né, que se não ele vai perder a graça, gente, eu vou ali né gente, vamos ali comprar o E-Legio né, acho que o E-Legio é 90 mil gente, se não me engano né, vamos ali, opa, 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 vira, 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 aí rapaz, vamos lá né, Então vamos aqui né gente, com esse mod do Paradiso G7 né gente, é, na, na pintura, na, na skin da outra versão, é, com Gontis né gente, E a gente sabe, esse aqui tá no mod do ônibus bus né, que, eu tô, esse ônibus aqui é do emprego de motorista né, pra quem não sabe que não jogou sem motorista, que eu, pra mim é o jogo que ganha, a minha empresa que ganha mais é, que no BMRP né, Então, por isso que eu vim com esse ônibus pra cá, que eu tô sem carro né, então gente, vamos parar o ônibus aqui do lado da rua mesmo, ó, chegamos aqui no concessionário, vamos parar o ônibus aqui ó, e, e fica cheio de bola, Aí não tava trabalhando até parando ninguém né, passar, aí, desligou o motor, gente, vamos ali gente, na ponta C aqui ó, Vamos vir aqui né gente, apertar o Y, aqui ó, chega até agora, aí, apertar o Y, é, se eu não me engano acho que ele é o 5, gente, compactos, é isso mesmo, ó lá ó, Elez, ele custa 90 mil, ele é o número 6 ali ó, vamos lá, 6, é, modelo Elez, valor 90 mil, para prosseguir, selecione e escolher, Vou dar um barra e escolher aqui né, que cor, pintura que você deseja, preto, branco, azul, vermelho, amarelo, verde ou cinza, vou colocar o cinza gente, vocês vão saber porque vou colocar cinza e escolher, Gente, comprei o carro, gente, onde que o carro tá, gente, é, calma aí, nossa gente, olha isso aqui gente, vocês lembram gente, vocês lembram esse carro aqui, fez muita falta, Gente, vou fazer o vídeo gente, vou lá buscar meu carro, não tá, não tá aqui, não tá marcando aqui não, então vou lá né gente, vou fazer o vídeo por favor. Então né galera, voltamos aqui né gente, o carro novo já tá aqui atrás gente, então, gente, é, eu sei né gente, o carro não é tão barato assim né, ele custa 90 mil, Quase o preço do banco, né, que era a Porsche né, o banco, pra quem não sabe né gente, a Porsche tá com mod no banco, ok, então né gente, Esse carro aqui que eu vou, que eu vou mostrar pra vocês agora, é, ele tá com mod no ELEGE, ok, então né gente, sim, uma ação, Um, dois, três, esse é meu carro novo, gente, Então gente, olha o cara aqui, Então gente, esse é meu carro novo, ó, comprei gente, um Skyline gente, da cor cinza, porque eu não sei porque tá branco, mas eu comprei cinza, né, É, tem um cara aqui enchendo meu saco, né, desculpa cara, porque você tá enchendo meu saco, tô gravando meu vídeo, desculpa, Então né gente, esse é meu carro novo, vamos dar uma voltinha nele aqui, Tô gravando, tô gravando, manda salve, tô gravando, manda salve, tô gravando, manda salve, Gente, o Bunch, gente, eu lembro aí, que a Porsche na verdade, Eu lembro, gente, que Eu não consegui fazer drift Quando a gente fez então de tudo Meu carro não seria agilado direito Agora com esse Skyline é que dá, gente, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, vamos ver se ele canta pneu Canta, rapaz, ó Vamos mandar um drift Naquela curva ali, gente, vamos ver, hein Vamos fazer muito drift Que não, gente, porque se eu postei Que esse carro aqui é o meu novo carro, né, gente Vamos mandar um drift Pra ver se ele manda drift mesmo, de verdade Esse aqui é um Skyline redadeiro, né Ó, gente, ó, ó Ó, ó Ah, moleque, é o Skyline, cara É o Skyline, pensa o quê Uhul Uhul, uhul Uhul, uhul, uhul E aí que eu bati? Nossa, não bati Ao invés de um controle do carro Gente, então, gente É, foi só esse vídeo mesmo, gente Que mostrou que esse aqui é o meu carro novo, olha, gente Muito lindo, né Olha É um Skyline, Nissan Skyline, né, gente Pra quem não sabe, esse aqui é tipo É o O mais antigo GTR, gente Esse aqui é tipo um GTR, né Eu não sei qual a Skyline Vou mudar de Skyline nesse aqui, gente Se vocês souberem, coloquem nos comentários Eu sei que esse aqui é parecido com o do Brian, né O Brian lá do Dos veloz e curioso, né Opa, opa Vamos tentar fazer drift aqui, gente Ó Nossa, gente Esse carro Ele sai de lado mesmo Ele quer ter certeza que você Vai tá satisfeito Então ele quer ser de lado, ó Ó Oxi Tem um cara grandão lá Por cima do cara Ó Oxi O que que o cara tá fazendo ali, rapaz Então, gente Fala com seus vídeos, gente Fecha com seus vídeos, gente Deixa o like Valeu Falou Fui Até o próximo vídeo, gente O próximo vídeo, gente Lembrando Vai ser o vídeo do Drift, gente Com ele, tá, gente Fazendo um Drift com ele Valeu Fui E aí 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 Tchau